Fala galera, professor Ricardo Barros aqui, finalizando a parte de introdução ao direito administrativo. Meu aluno e minha aluna, vamos acabar essa parte agora pra você entender do que se trata. E não só isso, meu aluno, muitos conceitos que vamos ver agora e que já vimos serão muito importantes para a sua prova. Qualquer uma que você faça, isso é uma coisa bem bacana de falar pra vocês, tá? Esses assuntos aqui, a enorme maioria que vamos lidar no curso todo, serve para todo e qualquer concurso. Não só de polícia, todo e qualquer concurso que aparecer direito administrativo, essas aulas são todas válidas, ok? Então isso aqui está te servindo não só para o seu curso sonhado, se você quer ser um PF, PRF, um policial penal, um policial civil. Isso aqui vale para qualquer curso, concurso que você vier a fazer, ok? Tranquilo? Se eu for falar uma coisa muito específica, uma aula muito específica, eu estarei avisando isso logo no começo da aula, que se destina a concurso A ou concurso B, ou área A ou área B. Ok? Show de bola? Então vamos que vamos, sem más delongas, vem pra cá. Meu aluno, vamos lidar agora com a interpretação do... opa, perdão. Com a interpretação do direito administrativo, que como eu falei pra vocês, tá? Essa interpretação, ela vai se basear em alguns preceitos, dentre os quais eu vou poder destacar a desigualdade entre o administrador e o administrado. E essa desigualdade, ou relação vertical, é justamente porque o Estado possui prerrogativas que o administrador não tem. Como, por exemplo, ao fim do interesse público, o Estado pode, por exemplo, desapropriar uma propriedade. Realizar uma desapropriação, lógico, tem regra, condenização, tudo mais. Mas pode acontecer, ok? O Estado tem essas prerrogativas, justamente porque o Estado não vai priorizar o interesse de um indivíduo. Ele vai priorizar o interesse da coletividade, ok? Então você sempre vai ter uma relação de desigualdade entre administrador e administrados, né? Como você tem essa relação de desigualdade, também se fala que é uma relação vertical. Um exemplo disso, meu aluno, por exemplo, que vamos ver aí no futuro, é quando você licita com a administração pública e ganha a licitação, os contratos administrativos, eles são de adesão. Como assim de adesão? Bem introdutória. A administração pública fala o seguinte, olha, o contrato tem esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto. Aceita? Não aceito. Então, tchau. Acabou. É de adesão. Você vai lá e adere aquele contrato, tá? Então, uma vez que a administração pública faz o contrato, o contrato é de adesão. Claro, tem regra, isso aqui vai ser visto tudo em momento oportuno. Ok? Tranquilo? Show de bola. Então, a primeira situação aqui pra gente interpretar o direito administrativo é saber dessa relação de desigualdade, perdão. A outra situação é a presunção de legitimidade, meu aluno. A presunção de legitimidade é um atributo presente em todos os atos administrativos, tá? Vamos ver com mais atenção quando falarmos de atos administrativos. E o que que isso quer dizer, meu aluno? Isso quer dizer que todo ato da administração pública, ele presume-se legítimo. Ou seja, se chega pra você uma multa na sua casa de trânsito, cabe a você provar que aquela multa é injusta, não deveria ser feita. Porque o ato da administração pública presume-se legítimo. Ok? Então isso transfere o ônus da prova para o administrado, legitimidade. Então, isso aqui é uma característica de todos os atos da administração pública. Todos os atos da administração pública, eles têm presunção de legitimidade. Ok? É presumido. Cabe ao administrado, se ele não concordar com aquele ato administrativo, provar que aquele ato não é legítimo. Ok? Tranquilo? Show de bola. E a outra situação aqui é a necessidade de discricionariedade. Nossa, falar e escrever é difícil, hein? Discricionariedade. Ainda mais palavra complicada, sim. Meu aluno, o que quer dizer isso? A grosso modo, que vamos ver isso aqui com muita atenção em outras aulas, discricionariedade quer dizer a margem de escolha do administrador. É onde o administrador pode escolher fazer coisa A ou coisa B. Porém, meu aluno, a administração pública pode fazer apenas o que a lei permite. E é uma diferença bem grande da administração pública para a administração privada. Qual a diferença? A administração pública pode fazer apenas o que a lei permite. Então, apenas o que está tipificado em lei. Ou seja, até a margem de escolha do administrador tem que estar definida em lei. Como, por exemplo, se tiver na lei que, frente à situação A, você pode fazer ou B, ou C, ou D, isso é uma margem de escolha. Só que o administrador vai poder escolher apenas B, C ou D. Tá, Ricardo? E ela é diferente da administração privada, porque a administração privada pode fazer o que é ilegal? Não. Mas olha a diferença, meu aluno. Enquanto a administração pública pode fazer apenas o que a lei permite, a administração privada pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Olha a diferença. Frente à mesma situação A, a administração privada não tem que saber o que ela pode fazer. Ela tem que se preocupar apenas com o que ela não pode. E digamos que ela não pode fazer Z e Y. O resto tudo ela pode fazer. Ok? Então, essa é a diferença da administração pública e da administração privada. Porém, essa discricionariedade é necessária para a administração pública e para interpretar o direito administrativo. Porque na base da lei, com os ditames da lei, o administrador público tem que ter uma margem de escolha em várias situações. Vão ter alguns atos que não vão possuir margem de escolha, né? Mas na realidade, o motivo e o objeto possuem uma certa discricionariedade. Vamos ver isso aí em momento oportuno. E é necessário essa margem de escolha do administrador para que o governo seja feito. Senão era só botar um robô que estava tudo certo. Ok? Tranquilo? Show de bola. E agora, meu aluno, vamos ver uma situação aqui dos sistemas administrativos. que, basicamente, meu aluno, quando falamos em sistemas administrativos, nós falamos de dois sistemas em particular, que é o sistema francês, ou o sistema do contencioso administrativo, e o sistema inglês, que é o sistema do não contencioso administrativo. Tá, Ricardo, e o que quer dizer isso, meu aluno? No sistema francês, existe uma dualidade de jurisdição. Então, existe um tribunal, digamos assim, para julgar as causas penais, civis, ou seja, as causas comuns, vou colocar assim, e um tribunal isolado apenas para as causas administrativas. Ok? É como se lá você tivesse um problema da administração pública, existisse a justiça da administração pública, e você tivesse esse contencioso. Isso que quer dizer contencioso, e é por isso que o sistema francês se chama de contencioso administrativo. Veja como é que funciona no sistema inglês. Digamos que você seja um servidor público e receba propina. O que vai acontecer? Você vai ser, se for pego, logicamente, e não faça isso, você será demitido do serviço público. Beleza, fui demitido, só que eu não peguei propina, isso foi um mal entendido, e eu tenho um fato, e eu quero, e a administração pública não aceita. O que é que eu vou fazer, então? Eu vou para a justiça comum. Vou para a justiça normal, né? Buscar o meu direito aí, né? Lá na França, no sistema francês, perdão, não seria assim. Teria justiça comum e uma outra justiça administrativa, que iria cuidar desses casos. No Brasil, não. Por quê? E isso é importante. No Brasil, se utiliza o sistema inglês, ou o sistema do não contencioso administrativo. Muito importante você lembrar disso, que o Brasil tem um sistema do não contencioso administrativo, ou seja, uma unicidade de jurisdição, tá? Vai existir aí a justiça comum, e não a justiça administrativa. Então, vou repetir, o sistema inglês é o sistema do não contencioso administrativo, onde existe apenas uma jurisdição, que é o sistema adotado pelo nosso Brasil varonil. Ok? Então, temos aqui, francês, contencioso administrativo, dualidade de jurisdição, perdão, e inglês, francês tem cedilha? Eu acho que não. Eu vou tirar aqui, então. Me perdoe, me perdoe, esse erro crasso, 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 que Alexandre Soares não veja isso. Meu Deus do céu, mas eu errei a tempo. Ou seja, se eu estivesse fazendo uma redação, eu corrigiria isso aí, na hora que eu estivesse lendo ela de novo. Ok? E o inglês do não contencioso administrativo, ou seja, uma jurisdição única, que é o sistema adotado no BR-ruê-ruê-ruê. Opa! Relação com outros ramos do direito. Meu aluno, olha só. Isso aqui, eu nem vou colocar no quadro, é mais pra você entender que o direito administrativo, ele é tão importante, que ele vai se relacionar com basicamente todos os outros ramos do direito. Você tem no direito constitucional, por exemplo, um capítulo reservado apenas para a administração pública. Você tem lá do artigo 37 ao 41, que vai tratar ali da administração pública. E não só isso, em várias partes da Constituição Federal vão haver relações com o direito administrativo. Não esquecendo que a Constituição Federal é fonte primária do direito administrativo. Bem como o direito tributário. Nas suas relações com os administrados cobrando os tributos, você vai ver inúmeras relações ali do direito administrativo. Justamente por se tornar aí de um conjunto de normas em princípios que rege a atuação estatal. Direito penal, a mesma coisa. Você vai ter aí, por exemplo, a Lei 8.429, que é a Lei de Propriedade Administrativa, que existem aí, né, algumas repercussões na esfera penal. Vai ter algumas citações na esfera penal. Não só isso, também no processo administrativo disciplinar e por aí vai. Também temos aqui o direito processual. Inclusive, existindo uma lei que se reserva ao processo administrativo, que é a Lei 9.784, de 99, que vamos ver em momento oportuno, logicamente, ok? Que vai ser a lei aí do processo administrativo. No direito empresarial, também existem relações com o direito administrativo, principalmente quando esta empresa vai licitar com o poder público, ter um contrato administrativo aí com o poder público. então perceba que é interligado com tudo. E lógico, né, meu aluno, ciências sociais. O direito é uma ciência social tal qual a economia, a administração, elas fazem parte das ciências sociais e aplicadas, ok? Então é lógico que todos os ramos do direito vão ter uma relação muito forte com a sociologia, com a filosofia, com a administração, com a economia, com a contabilidade, por que não, né? É por aí vai. Então as ciências sociais, elas têm muita influência e vice-versa no campo do direito administrativo. Ok? Vamos pra frente. E aqui, meu aluno, vamos falar de uma coisa bem interessante que é o seguinte, a introdução ao regime jurídico administrativo. O regime jurídico administrativo vai ser algo visto, né, com a aula só pra ele aí, né, porque é um assunto realmente bem importante. Mas, meu aluno, o que eu quero que você saiba nessa introdução ao regime jurídico administrativo é o seguinte, que trata-se, o regime jurídico, ele trata-se de um conjunto de princípios que regem a administração pública. Ok? E desses princípios, vou falar aqui rapidamente, nós temos dois princípios que eles podem ser vistos como norteadores da atividade administrativa. Não vai existir hierarquia entre os princípios, mas você vai ver dois princípios que são norteadores, que embasam, servem como ponto de partida para a atividade administrativa, que são os princípios da supremacia do interesse público sobre o interesse privado e a indisponibilidade do interesse público. Meu aluno, por que se fala que esses dois princípios eles são norteadores da atividade do Estado? Porque perceba, a própria relação de desigualdade e verticalização entre o administrador e os administrados, ela já vai falar da supremacia que existe do interesse público sobre o interesse privado. Sempre vai se buscar o interesse da coletividade, o interesse público. Mas, Ricardo, tem gente que vai lá e compra uma casa na praia e fecha a praia toda, ninguém pode entrar e a praia pública, eu sei, mas não deveria ser assim, ok? Na teoria, você tem que o interesse público da coletividade ele é superior ao interesse privado. Não pode o interesse privado ele ser maior do que o interesse da coletividade. Isso é meio que lógico, tá? E por ser a administração pública um estado de direito, ela vai estar perseguindo isso, ok? Então, isso aqui é bem tranquilo de você entender o conceito. E a indisponibilidade do interesse público quer dizer o seguinte, o interesse público ele não é disponível, ou seja, a administração pública não pode abrir mão não pode abrir mão do interesse público não vai poder fazer isso justamente porque o interesse público ele é indisponível e como indisponível ele deve ser me desculpe o pleonasmo a finalidade final da administração pública a administração pública ela vai se orientar sempre para o melhor interesse público para a melhor consecução o melhor completude do interesse público justamente porque este interesse público ele é indisponível então esses dois princípios aqui a supremacia interesse público e o privado e a indisponibilidade de interesse público eles norteiam a atuação administrativa eles norteiam a administração pública por isso que é tão importante saber deles para nós começarmos a tratar de regime jurídico administrativo ok voltando para cá então está aqui conjunto de princípios de direito público porque a gente está falando de administração pública supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público e aspectos do princípio da legalidade a legalidade seria digamos o primeiro princípio expresso que será visto no momento oportuno os princípios expressos aqueles que constam na constituição federal em seu artigo 37 e lá você vai ver o princípio da legalidade que é aquilo que eu falei a administração pública ela tem que seguir esse princípio ela só pode fazer o que a lei permite qualquer coisa que a lei não permita mesmo que não seja ilícita ou seja não seja errada ela será ilegal não confunda ilegalidade com ilicitude ilicitude está lá prevista no código penal não sei o que que essa coisa não pode ser feita no direito que isso não pode ser feito ilegalidade é algo que se a administração pública está fazendo contrário ao que deveria ser feito por exemplo diz a lei que a administração pública só pode andar nesse caminho não fala que é proibido andar nesse mas fala que só pode andar nesse uma vez que a administração pública está andando em outro caminho ela está cometendo ilegalidade ilegalidade ok beleza então aqui vai falar esse princípio da legalidade ele tem um sentido restrito ou um sentido amplo o sentido restrito ou reserva legal diz que a atuação administrativa está restrita à lei ou seja meu aluno esse sentido restrito estrito da reserva legal ele é um sentido mais positivista como assim dizer o seguinte está escrito na lei tá a administração pública pode fazer não está escrito desse jeitinho que está aqui então não pode fazer isso é legalidade estrita tá e qual seria a legalidade em sentido amplo ela vai falar o seguinte que a atuação administrativa além da lei abrange atos normativos e princípios da administração pública ou seja não vai ter a lei com uma única fonte perceba que não vai estar fazendo nada ilegal ou nada ilícito porque você vai ter a lei e os atos normativos que detalham essa lei você vai ter a lei e os princípios que regem essa lei então basicamente quando falamos em legalidade em sentido estrito estamos falando unicamente de leis e quando falamos em legalidade em sentido amplo estamos falando aqui de leis atos normativos princípios e princípios ok tranquilo show de bola e para finalizar meu aluno vamos ver algumas súmulas lembra que eu falei da jurisprudência que existem as súmulas e as súmulas vinculantes perceba que aqui tem súmulas apenas não são súmulas vinculantes essas súmulas meu aluno eu vou colocar aí o final de cada assunto digamos assim que são as principais nada impede dessas súmulas relativas a um assunto aparecer em outros assuntos vai acontecer ok bem como aparecer durante a aula e não apenas no final ok aqui é mais para você lembrar para você deixar ali anotadinho fazer o resuminho porque ultimamente a CESP está começando a cobrar jurisprudência é bom a gente dar uma olhadinha ok eu falo ultimamente em prova de polícia tá quem sempre cobrou vamos lá súmula 346 do STF a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos o que você precisa saber agora o que isso quer dizer significa o seguinte uma vez a administração pública fazendo um ato ilegal não é necessário esperar o poder judiciário falar é ilegal a administração pública vendo que é ilegal pode declarar a nulidade do próprio ato dela normal súmula 419 os municípios tem competência para regular o horário do comércio local desde que não infrijam leis estaduais ou federais válidas ou seja meu aluno é aquela situação vê que é um conceito mais amplo da lei você tem a liberdade digamos o seguinte a lei fala que o comércio tem que funcionar das 8 da manhã às 10 da noite o município pode falar não cara mas eu quero funcionar das 9 às 6 de boa não tem problema contanto que não contrarie você não bote comércio para funcionar meia noite ok tranquilo normal súmula 473 muito pertinente essa súmula aqui a gente vai ver demais então não vou me alongar tanto nela agora vou apenas lê-la e não se preocupe que ao longo do nosso curso vamos ver muito essa súmula que é o seguinte a administração pode anular seus próprios atos quando evados de vícios que os tornem ilegais porque deles opa tem um circunflexo que eu deveria ter aqui não se originam direitos ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade respeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial Ricardo eu não entendi nada e eu lhe peço calma calma meu aluno respira só conheça que existe essa súmula tão importante que a 473 que vamos ter muito tempo ainda pra falar dela ok e pra finalizar você vê que uma súmula muito similar a 419 é competente que é a 645 ou município para fixar o horário de funcionamento de estabilidade comercial normal meu aluno entenda nunca uma prova vai te perguntar qual é a redação da súmula 645 não vai fazer isso ok você só tem que ter conhecimento porque essas súmulas essa jurisprudência elas ficam além da lei além da doutrina então é importante ter esse conhecimento ok então é isso meu aluno eu espero que você tenha gostado faz questão não confia só na aula porque eu não estou dando o assunto certo não eu estou dando o assunto certo mas você só vai aprender de verdade quando você fazer questão e de novo e de novo e daqui a uma semana fazer questão do que você viu hoje e daqui a 5 semanas fazer questão do que você viu hoje que você fez na primeira semana também e por aí vai virando um ciclo faz questão que você não vai arrepender não vai se arrepender então é isso meu aluno muito obrigado por tudo o que você fez na primeira semana